Música Corporação Musical Ivo Daquilo em julgamento Música 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 Corporação Musical Ivo Daquilo Gaspar Santa Catarina Senhores jurados, eu, José Mara Ortiz, moro da Corporação Musical Ivo Daquilo, da cidade de Gaspar, estado de Santa Catarina, apresenta nosso pelotão de bandeiras e nosso grupo musical. E por fim, peço permissão para dar continuidade à apresentação. Permissão, você já. Maestrina Progabazeiro Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.